Vamos sair antes que o Silico... Encontre vocês! Mas olha só! Todas as meninas superpoderosas em um lugar só! Agora posso destruir todas vocês de uma vez! Boa sorte com isso! Você vai cair, Silico! São vocês que vão cair, quer ver? Ganhar um! Eu pego! Bela pegada! Agora rebate! Se preparem para uma tacada de mestre! Estranho 3 está fora! O jogo ainda não acabou! Parede! Desmorone! Não! Você desmorone! Vocês vão ter que fazer melhor do que isso! O que acha disso? Lindinha, você conseguiu! Isso não me afeta! Acham que eu posso ser derrotado pela minha própria criação? Ué, não funcionou? Não! Mas isso vai! Adeus! Adeus! Meninas superpoderosas! Não! Não! Não pode ser! Eu venci Eu venci Eu venci As meninas superpoderosas se foram pra sempre Eu venci Eu venci Nossa, lindinha Bom trabalho Você conseguiu O que exatamente você fez? Eu programei o José, então ele acha que derrotou as meninas superpoderosas Então ele tá preso num sonho interminável? Tá Lindinha, tô falando sério agora Eu tô impressionada e aterrorizada Obrigada Eu acho Aliás, onde é que tá o professor? Eu estou quase no topo